O sol me acordou Eu estou apaixonado por você Beijei a sua boca e o seu beijo bagunçou meu coração Ai que paixão Paixão, paixão, paixão Se liga o seu pretinho tá querendo seu carinho Um minuto de atenção Depois daquele dia eu notei que a minha vida é um brinquedo em suas mãos Bem que você disse pra eu não me envolver Pra depois eu não me arrepender Se liga o seu pretinho tá querendo seu carinho Um minuto de atenção Depois daquele dia eu notei que a minha vida é um brinquedo em suas mãos Bem que você disse pra eu não me envolver Pra depois eu não me arrepender O sol me acordou Perguntando por você Ai meu Deus, o que fazer? Tô querendo te ligar, mas você não quer falar Tô sofrendo sem você, não dá a noite que passou O meu corpo tremeu, sem você quem sou eu Eu me treinei nesse amor, dessa vez eu estou apaixonado por você Fechei a sua boca e o seu beijo bagunçou meu coração Ai, que paixão Paixão, paixão, paixão Me liga o seu pretinho, tá querendo o seu carinho De atenção, depois daquele dia eu notei que a minha vida é um brinquedo Em suas mãos Bem que você disse pra eu não me envolver Pra depois eu não me arrepender E aí, e aí, e aí Me liga o seu pretinho, tá querendo o seu carinho De atenção, depois daquele dia eu notei que a minha vida é um brinquedo Em suas mãos Bem que você disse pra eu não me envolver Pra depois eu não me arrepender Me arrepender Me liga o seu pretinho, tá querendo o seu carinho De atenção, depois daquele dia eu notei que a minha vida é um brinquedo Em suas mãos Bem que você disse pra eu não me envolver Pra depois eu não me arrepender Bate na palma da mão Na palma da mão Tu só me acordou